Olá pessoal, o BT é o Gil Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês, com mais uma resposta dedicada ao Eder Trevisol. Eder, grato pelo teu prestígio, mais uma participação aí no canal, show de bola. E uma colocação bem interessante, ele acompanhou a nossa live, Caixas Vintas Diversas Atuais, e ele pegou uma ponta lá de um comentário do César, onde o César comentou que ele não gostava da Master 220, porque achava que não tinha grave, e quando ele botou indoor, ou seja, no ambiente fechado, ele viu que apareceu grave, aí gostou. Bom, aí ele faz um questionamento lá, necessidade de caixa grande em ambiente pequeno, claro, falando em relação a Master 220. Daí faz uma colocação lá, Caixas Modernas entregam um som semelhante, ocupando um quarto do espaço. Aí ele arremata lá, Prova de Caixas Ineficientes. Bom, isso aí é uma resposta assim, não é a questão, eu na verdade não me sinto nem em condições de dar uma resposta, resposta, não sei nem se tem resposta, mas eu acho que são colocações que a gente faz, tá? A primeira delas, assim, na minha opinião, óbvio, eu vou falar algumas, tá? A gente poderia falar específico nesse caso aqui, só isso aqui que tu comentou aqui, a gente poderia fazer uma live pra ela, tá? Só detalhando e botando contrapontos, mas eu vou dar uma resumida, tá? E a gente pode voltar a conversar, achei muito interessante. E assim, ó, a Master 220 foi feita numa época onde ambientes, a média dos ambientes eram maiores, tá? Ela era uma caixa já mais pra top de linha e o que era de se esperar de uma caixa mais sofisticada, ou seja, mais topo de linha, ela dava conta de algumas situações, ou seja, era uma caixa maior justamente pra poder dar conta de um ambiente maior, vinha lá com controles de presença e brilho, né, na via de médios e Twitter, que vinha com disjuntora, vinha com VU, né, num formato torre, né, com alto-falantes de boa qualidade e tal, pra poder abastecer, então, aí já uma faixa mais alta, tá? Só que aí, tá, tem um, na minha opinião, tá, tem um, nessa situação quando o César comenta ah, que fora não tinha grave e dentro tinha grave, bom, aí a gente vai entrar numa situação assim, ó, caixas são diferentes, tá? ah, no momento em que eu boto uma caixa na rua e ouço ela e depois eu ponho ela em dólar, tá, dependendo do meu ambiente, realmente assim, ó, vai mudar drasticamente a... a resposta, tá? Ah, eu vou dizer assim, ó, eu, particularmente, eu já fiz testes, ou seja, coloquei pra escutar a Master 220, tanto em dólar quanto a alt-dólar, tá? E eu acho que ela tem uma resposta satisfatória, boa, tá? Tanto em dólar quanto a alt-dólar, só que, óbvio, a alt-dólar, como eu não tenho reforço nenhum do chão, das paredes, do teto, enfim, ou seja, que é aquela coisa que vai acumular o meu grave, né, porque o meu grave, ele é omnidirecional, ou seja, é 360 graus. Na rua eu não tenho isso, então é óbvio que eu tenha. E aí, muitas vezes, essa questão assim, óbvio, mas essa caixa não tem grave fora, ou enfim, fazendo uma colocação. Aí a gente tem que ver o tipo de caixa, o alto-falante, em que o grave, o grave tem uma determinada extensão, tá? Então quando a gente vai avaliar qual é o espectro de grave, a gente pegou num grave mais alto, pegou no grave mais baixo, pegou em todo o espectro, enfim, pra gente poder fazer uma comparação. Por isso que eu digo assim, ó pessoal, quando a gente vai fazer uma crítica, um comentário e tal, quando entra numa situação assim, ó, esse é melhor, esse não tem, eu acho muito importante sempre uma situação assim, ó, baseado em que, comparando em relação a qual, tá? Pra gente poder ponderar daí situações. Essa questão de caixas modernas, pessoal, os parâmetros TS, eles foram uma, é uma revolução pra alto-falante e caixa acústica, tá? Então é um modelo matemático que tem um acerto bem grande. E a gente consegue otimizar, fazendo algumas contas no papel ali, tremendamente uma caixa, a gente consegue modelar ela, tá? E aí depois pra fazer os ajustes finos a estrada fica bem menor, tá? Mas o alto-falante continua sendo um elo fraco, tá? É o tendão de Aquiles no áudio porque ele continua sendo ineficiente. E isso é inerente à física, tá? De como ele funciona, de como o nosso ouvido funciona, enfim, do meio audível, vamos dizer assim, tá? Então, claro, algumas situações evoluíram pra que alto-falantes eles consigam ter um... Alguns aí, alguns projetos mais elaborados, ter uma eficiência um pouco maior, tem. Mas não faz milagre, pessoal. Eu acho que o grande diferencial é justamente no acerto da caixa. No alinhamento da caixa, tá? Só que aí essa questão assim, ó... Ah, porque hoje alto-falantes pequenos fazem isso e isso que os grandes não fazem de antigamente. Olha, pessoal, eu penso assim, ó... O alto-falante pequeno, tá? Com a tecnologia moderna, montado com materiais mais modernos, que deixem com uma sensibilidade talvez um pouco maior, enfim, possam dar bons resultados, sim, mas não faz milagre. E também tem seus limites. Então, aí entra mais uma situação assim, ó... Tá, mas quando eu tô comparando, então, com uma caixa de alto-falante menor, eu tô comparando em que situação? Tá? Aí entra mais uma questão assim, ó... Vá pra mim comparar essas duas caixas. Tá no mesmo ambiente? Tá no mesmo setup? Isso é muito importante. E outra, como é que eu comparei? Eu comparei no espectro inteiro? Sabe, porque se não fica muito vago, né? Pá, mas aqui, essa aqui é muito melhor, tá? Mas em que condições? Como é que ela tá... Qual é o sinal que tá sendo jogado? Né? Como é que ela tá trabalhando? E o óbvio, né, pessoal? É claro... Imagina... Caixas de 30, 40 anos... Óbvio que tem limites maiores do que as atuais. Mas... Mesmo assim, eu acho que pra se comparar, aí a gente tem que estabelecer alguns critérios mais específicos. Justamente daí pra mim poder ponderar, ou seja, pra mim poder, então, chegar numa conclusão. Bom, mas eu coloquei a caixa nesse mesmo ambiente, nessa mesma potência, o mesmo programa musical, o mesmo setup, e eu fiz uma avaliação e realmente notei aqui, ó... Nessa faixa de frequência aqui, pode ser uma análise subjetiva, ou então uma análise objetiva. De repente, bota um RTA aí no ambiente e mede ali o espectro, sensibilidade, resposta, decibelímetro, seja mais logo que for aí que queira jogar ali pra fazer uma medida objetiva, tá? Eu só acho que nessas comparações a gente tem que... E outra... Tudo tem uma contrapartida, tá? Tudo tem uma contrapartida. Então a gente tem que ver onde é que a gente termina perdendo, tá? E também tem um detalhe. Hoje, até pelo maior conhecimento, e hoje a questão de custo, competitividade, ela pega pesado. Lá atrás, há 30, 40 anos, a concepção era outra, a filosofia, a cultura. E aí, pessoal, quando eu falo cultura, eu tô envolvendo aí, desde o ambiente, os ambientes eram maiores, saia muita festa em casa, tá? A gente argumentou isso, essa questão, muitas vezes até psicológica influencia, enfim. Tem um monte de coisa que era diferente. Então, quando a gente pega toda essa diversidade, é que eu acho que seria interessante pegar, então, uma caixa dessas e pegar, então, uma moderna, qualquer uma citada, e aí fazer uma comparação, tate a tate ali, ó, junto, né? Ó, nas mesmas condições, essa aqui respondeu assim e essa aqui respondeu assada. Ou então, não, elas foram parecidas. Ou, bah, essa aqui teve uma vantagem aqui, mas aqui teve uma vantagem diferente. Eu cito um exemplo daquele teste cego que saiu na Som 3. Eu até mostrei a revista. E ela até tá aqui pertinho. Dessa revista aqui. O pessoal tem vários modelos aqui, tá? E eu acredito que teve muita gente na época que se surpreendeu com os resultados desse teste aqui, tá? Por quê? Porque foi um teste cego. Tá? Isso aí também é outra coisa que eu acho muito importante. Tá? De repente a gente tá olhando assim, ah, aquela ali é uma caixa velha. E aí já entra com menos tantos pontos na avaliação. Direto, assim. O teste cego, ele revela coisas bem interessantes. Por isso que eu sempre comento. O teste cego é muito bom. E eu tive essa experiência várias vezes. Principalmente quando eu trabalhei com alto-falante. Que a gente chegou numa época lá que a gente, além de vários testes, traça curva, resposta, câmera necóica, potência, compressão, enfim, esmirilhava tudo que tinha direito. E aí a gente fazia um teste cego pra justamente ver se aquelas diferenças que a gente via na curva, que os testes objetivos demonstravam, ele se aplicava na percepção, né? Se realmente eram notados e tal. E também pra tirar esse fator psicológico da jogada, né? De olhar assim, pá, você que eu não gostei. Tá, mas... Ouve a caixa, né? Mas ouve com isenção. Tenta analisar ali. Pá, como é que tá o agudo? Como é que soa? Tenta imaginar. Pá, eu já falei várias vezes aqui. Bah, a gente teve resultados, assim, que surpreenderam tremendamente. Tá? E até porque a gente também fez testes, assim, ó. Só pra ter uma ideia, tá, pessoal? De colocar, tá, alto-falantes iguais na mesma caixa e dizer que eram diferentes. E aí o pessoal chegava e dizia assim, ah, mas esse aqui é melhor. Mas era igual. Atenção. Por isso que eu digo assim, ó. Essa questão da crítica, da comparação, da avaliação. Óbvio, né, pessoal? Eu respeito, cada um tem um gosto pessoal, tá? Mas eu digo assim, ó. Quando a gente vai avaliar, tem que ter alguns critérios aí pra realmente a gente poder chegar num resultado satisfatório, tá? Eder, agradeço a tua participação, o prestígio. Tu é um cara aí que tem participado do canal. Isso pra mim é muito importante, tá? Então, mais uma vez, show de bola. Te agradeço. Eu acho que essa colocação aqui é importante. Por isso que eu digo, se a gente for levar na ponta do lápis todos os detalhes entre uma caixa antiga e uma caixa antiga, né, e uma caixa moderna, e aí for comparar, ah, grande, pequeno, a caixa era desse jeito, agora tem assim, bah, a gente faz uma live só dessa situação aí, tá? Até porque, ali, nos próprios comentários, a gente viu, assim, impressões diferentes, né, até de uma mesma caixa. O pessoal comentando assim, bah, de repente, um comentou, bah, eu acho que essa caixa aqui não é muito boa aqui, e o outro dizendo, bah, tem uma caixa há tanto tempo, é formidável. Então, realmente a coisa é complexa, tá? Pessoal, não esquecendo, CVV ajuda a vida, nossa causa animal, dê uma força aí pra um amiguinho de rua, tá? Ative o sininho ali pra receber as novidades, dê o seu like, prestigiu o canal com a sua inscrição. Então, pense em dar uma força aí, de qualquer valor, ao Pix, aí, do VT Audio Vintage, valtertits, arroba, hotmail, ponto com. Pessoal, qualquer valor, tá? Pra dar uma força aí pro canal. Pessoal, agradeço a todos, mais uma vez, e até o próximo vídeo.